Oi pessoal, o radar dessa quinta-feira chegando ao vivo na TV pelo canal 7 e nas redes pelo tve.com.br. No programa de hoje tem reportagem com a banda gaúcha que homenageou o último show dos Beatles. E é claro, também tem muita música, quem tá aqui no nosso palquinho é o Seis em Romanos, um projeto aqui do Vinícius Estrendal. Bora de som, por favor. Seis em Romanos. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A gente faz um A gente faz um intervalo rapidinho E aí 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 Barros. Conta pra gente, então, como é que surgiu, o que está por trás desse nome primeiro? Ah, são algumas coisas. Tipo, tem a simbologia do número seis e tal, que, por exemplo, representa o número do homem, o número da carne, o número de todas as coisas mundanas e tal, só que daí, tipo, seis em romanos é também, tipo, VI. Que daí é, tipo, VI, que é como minha avó me chamava quando... Me chama, né? Ela não morreu. Tá, e como é que tu construiu a identidade desse projeto? Como é que foi o teu caminho na música até chegar a essa identidade? Que referências tu traz? Bom, eu sempre ouvi muito música instrumental e... Instrumental, desculpa, internacional. E daí eu comecei cantando em inglês e tal, né? Tanto que as primeiras músicas que a gente tocou são em inglês, que eu trago de um antigo projeto, que é o Buster Hampton. E, enfim, daí tem até um pessoal que conhece mais por esse projeto e agora eu tô querendo trocar isso pra, sei lá, focar mais no coisa brasileira mesmo, identidade daqui. E teu processo de criação, como é que funciona? Assim, tu é solitário, tu compartilha com o pessoal? Primeiro eu fico triste. Não sei, depende, às vezes ocorre, assim, conforme, tipo, vai indo, não sei explicar, assim, tipo, tem vezes que ocorre uma ideia, tem vezes que eu penso, sei lá, tipo, ah, vou escrever uma música, daí sai alguma coisa, tem vezes que eu penso vou escrever uma música, também não sai nada. Acontece. E a cena independente agora aqui, como é que tu tá vendo, assim, os teus pares pra começar a lançar música, publicar, enfim, ter acessos, visualizações, como é que tu tá navegando nesse mercado, assim? Ah, é, é uma cena bem difícil, tipo, existem pessoas que tocam mais juntas, assim, sabe, tipo, projetos, né, que são mais irmãos uns dos outros, e tal, e a gente também tem alguns irmãos nossos aí, sei lá, tipo, a gente tem um pessoal que a gente conhece aí, tem também o pessoal da Quarta ao Lado também, que é nossos amigos, eles já vieram aqui, o Kelvin e a Sarah, vieram tocar com o projeto da Sarah, o Carlo, que é baterista deles, ele tá pra produzir um EP que a gente vai gravar agora, esse ano, e ele também era baterista do projeto, então, é, e são várias cenas, né, a gente vai conhecendo porque a gente tá no... Então, tá, planos pra esse ano ainda, tem alguma coisa que tu possa, quer lançar, vai fazer, vai publicar algo? Vamos gravar um EP, vão ser seis músicas, porque numerologia, é isso aí, e a princípio nós estamos aí, abertos pra desafios. Então, quem quiser descobrir as novidades, ver o que vai rolar, segue ali, arroba seis em romanos, nas redes, e a gente vai ficando por aqui, com mais uma música, é claro, né, se tu perdeu o programa ao vivo, quer rever algum outro programa do Radar, vai lá no canal da TVE, no YouTube, na playlist do Radar, tem todos lá, assim como os outros programas da programação, tá bem? Então, vamos de som, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bati a cabeça pra te esquecer, Eu não quero mais lembrar, mas me devolva, eu fui esquecido, eu não quero teu sangue, nem sexo, nem suor, nem sexo, nem suor, nem sexo, nem suor, eu não quero teu sangue, nem sexo, nem suor, 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 Ouvindo consensos no jardim Fumando flores seminuas Olha o que eu trouxe pra te apresentar Sacos de lixo da rua Vestidos de noivo ou pão Mas que o forro colo não sei cair